Capitão Lúcio do Batalhão Águia presenta a alteração dos gatos. De alteração! Aqui é! Soldados, vejam a nossa missão. É a barra da espontade do coração. Vejam a nossa rainha de festas. A barra da espelhão, a vida é mais grave. Soldados, vocês se alimentaram o outro soldado. Tem, senhor! Não falo mais alto. Aqui é! A barra da espelhão, a vida é mais grave. Tudo bem, soldados? Soldados, hoje nós temos que levar ao hospital. Qual a nossa missão de hoje, soldados? Os índios para a guerra. Muito bem, soldados. Senhor, no estado, a gente soldado, ele estava ferido. Aí eu deixei para trás para não atrapalhar, senhor. Como, soldados? Você não me envergonha nessa atitude, soldados? Mostra e vamos causar os feridos. Passar, senhor! Onde que sumiu? Cadê o soldado, seis? Deve soito! Soldado, seis! Seis filhos! Soldado, quem? Seis filhos! Seis filhos! Oi! Seis filhos! Seis soldados! Nós devemos defender a mão e ajudar nossos companheiros soldados. Vá! Não, senhor! Perdão, senhor! Cadê o soldado, seis? Tem dinheiro! Não, não, não tem! Tem carro! Cadê o soldado, seis? Tem fusão! Não, não, não tem! Tem cluda! Cadê o soldado, seis? Tem pergunta! Não, não tem! Tem mamora! Cadê o soldado, seis? Tem que! Por quê? Meu! É o único sentido da nossa distância, saudade. Sem Deus, você não estaria vivo, você não estaria com força de vida, saudade. Sem Deus, nós não somos nada, saudade. Permissão, vou falar, Senhor. Permissão, com sentido, saudade. Senhor, o Senhor está muito lindo. 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 Senhor, tem que um papai para lhe encontrar. Papai de força, tem que encontrar aqui. Só para o Senhor, porque nós somos amigos, não é, né, comandante. Senhor, está o maior boato no quartel. O soldado tem. Está tendo um caso com o soldado, não morenão ali atrás. Isso é mentira, rapaz. Senhor, é tudo embora. Senhor, é uma mentira. Olha, a senhora vai se derrubar, olha, o Senhor não tem medo de morrer, não. Olha, o Senhor não tem medo de morrer, não. A gente táenvirontным. Bom, o Senhor não tem medo de morrer, não. Para o Senhor. Diga, Deus, é um companheiro. É isso, um companheiro. Quem recebe de acordar de novo, meu caroelhawan? Não, Senhor não. Não, Senhor não. Isso vem me enrola da proposta. Ó, perigo, você vai comigo, soldado. Você vai comigo. Nós vamos, nós vamos, nós vamos roucar a internet,owego. Põe o Luís fica para fazer, vamos lá, vamos lá. Eu sou uma ovelha obediente, seu Senhor. Vamos lá. O idiomão deu o bebê. Eu tô te ligando, eu tava ouvindo vergonha. Cara, tô indo dormindo, meu. Ei, tá aí, eu vou ter que pra ele. Alô? Fala, tu vai do bem. Ei, ele ficou brigando, a gente tá... Eu tô falando baixo. Que as coisas vão ouvir. Não grita pra mim. Tu vai de vergonha. Eu tô falando mal de me encontrar. É o pecado. E que negócio é esse? E que negócio é esse? Fala, homem. Eu já gostei dessa vida. Eu não quero mais servir essa formoração. Isso aqui é fofoqueira. Isso eu não me quero, pessoal. Isso aqui é fofoqueira que nem a gente quer. A rirão do pecado. Vá, vá, vá. Que isso é melhor. Vá para isso. Vá para isso. Vá para isso. Vá para isso. Então quem vai me ligar a falar assim? Eu, senhor. Então vamos, 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 vamos. Aí quem é esse senhor? Vá para isso. 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 eerste秋ém. Aleluia! Vá para isso, porque vai vai exported os outros final. Eleỏul. Eu życie agora, a alma dele, em nome de Jesus. Agora aí, mano, o Brasil que virá para nós. Que brilhante é e eu vou Na onda, 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 na onda. Eu nunca vi isso A carnalidade O mundo é Cristo Tem o nosso quartel É tudo que eu trouxe o quartel O quartel da verdadeira Oh meu filho Que vergonha Vocês sabem quantas almas estão aí fora Sem conhecer o amor de Jesus E quantas almas estão aí fora Sem conhecer o amor de Jesus Que vergonha Que vergonha Nós temos que adorar a Deus Nós temos que adorar a Deus Para o corpo, alma e espírito Nós temos que usar a música para o evangelismo E para a loucura e adoração de Deus Toda a sua loucura com a mensagem Para a criança Apocalipse capítulo 22 Versículo 12 É esse mesmo vez Que o meu caralhão está comigo Para dar a cada um Segundo a sua honra Toda a sua loucura com a missão Pegar a parada do Senhor 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 Nós vamos para a guerra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tchau 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 Tchau